Eu vou voltar a repórter Aline Aragão que está ao vivo agora lá no galpão para onde foram levadas as famílias que estavam naquele terreno na Coroa do Meio depois de toda a polêmica da desocupação do terreno que aconteceu no último sábado. Vamos a Aline Aragão ao vivo para nos dizer como é que as famílias estão alojadas nesse galpão. Vamos Aline. Isso mesmo, Fábio, foi um final de semana bastante agitado, bastante polêmico para essas famílias. A gente está aqui no galpão que fica na rua Acre, o galpão cedido pela prefeitura para que essas famílias ficassem alojadas, ficassem abrigadas. Mas olha, já começa aí descumprindo, segundo as famílias, descumprindo o acordo, porque a prefeitura ficou de mandar alimentos, café da manhã, até agora não chegou nada, eles estão sem tomar café da manhã. Eu vou conversar com o defensor público estadual, o Alfredo Nicolaus, que já começa então, né, doutor Alfredo, descumprindo aí o que ficou acordado para essas famílias e elas estão todas aqui sem alimentação. Bom dia. Bom dia, exatamente. Uma das condições da desocupação e o acordo que foi feito com a liderança do movimento, que era o fornecimento de alimentação até a segunda-feira, quando seria marcada uma reunião com o prefeito de Aracaju. Não se marcou reunião com o prefeito de Aracaju e as crianças, adolescentes e todo mundo estão com fome aqui, porque nós tivemos a informação por uma das pessoas de que a prefeitura não irá trazer alimentação para essas pessoas. Vou pedir para o Cleones ficar mostrando as imagens aqui, as pessoas estão do jeito que podem, né, Fábio Henrique, colchão, lençol mesmo no chão para tentar tirar um pouco o frio do chão. Eles estão abrigados da chuva, do vento, mas quais são as condições desse galpão? Tem banheiro? Tem... Como é as condições? O senhor já apurou isso? As condições são extremamente precárias. Há por volta aqui de 300 a 400 pessoas, eu fiz uma análise agora, ainda iniciei a vistoria agora, para um banheiro muito pequeno. A maioria das famílias estão vivendo no chão, algumas que têm um colchão, estão deitadas no colchão, mas outras têm apenas um lençol cobrindo para deitar. E o que eu observo? Mais uma vez, o município de Aracaju, depois de sete anos tratando as famílias como animais, depositando dentro de um galpão. Isso ocorreu em 2011, a Defensoria teve que ingressar com uma ação civil pública e essas famílias foram retiradas. E hoje, sete anos depois, o município de Aracaju faz a mesma coisa, depositando seres humanos aqui. E o pior, causando o risco de as crianças contraírem uma doença, porque o lugar é abafado, não tem uma ventilação. Segundo, a ausência de alimentação nesse local, pode haver uma responsabilização criminal, porque se alguém aqui tiver algum problema, um mal súbito, por falta de alimentação, a responsabilidade é da Secretaria de Inclusão Social. Vou agradecer a sua participação por ouvir rapidamente o Daniel, que é representante aqui das pessoas que estão aqui do MTST. Quais as condições que vocês estão? Como ele falou, como o defensor público falou, o galpão é quente, abafado, não tem ventilação, o banheiro é precário e agora vocês estão sem alimentação. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores e quem está nos assistindo. A situação aqui é precária, salubre, inclusive não tem nenhuma saída de emergência. Tem várias famílias aqui com crianças. Se acontecer um incidente que é a ocasião de precisar de uma saída de emergência, não tem. Serão pessoas aglomeradas em um galpão que nenhuma saída de emergência vai ter, não tem entrada de ar, porque na verdade aqui é um local para armazenar mercadoria e não pessoas. Daniel, quantas famílias foram transferidas para cá? Como eu já expliquei algumas vezes, quem fez o cadastramento de quando chegou aqui foi a prefeitura. Nós como estamos tentando organizar esse galpão aqui para não virar uma bagunça, um caos total, nós ainda não tivemos tempo de estar olhando esse levantamento numérico com um número exato. O que vocês esperam do poder público? Nós esperamos do poder público que tome uma decisão sábia em relação à população, que é uma luta legítima, legal. Aguardamos a doação do nosso terreno, nós queremos o terreno ou nossas casas, inicialmente, porque nós entendemos que quando se coloca no auxílio tem pessoas que estão há 12 anos e até hoje não tem sua casa. Daniel, só para mostrar, essa fila aqui que as pessoas estão é uma fila para o banheiro, é isso? É um banheiro só? Não, não, na verdade, onde as pessoas estão, estão espalhadas, só são dois banheiros para homens. É outro galpão, vamos andar rapidamente, só para a gente mostrar, rapidinho, tem outra parte do galpão, então são duas etapas, a gente estava na parte da frente, aqui sim, tem muita gente ainda, olha só, a gente estava só na parte da frente, viu, Fábio? Olha a situação aqui, muita gente ainda, pessoal, acabando de acordar e aqui estão as pessoas que estavam naquele terreno lá no bairro Coroa de Meio, vieram todas para aqui, para esse galpão. São dois galpões, na verdade, um que a gente estava lá na parte da frente e essa parte de trás aqui, que é bem maior e tem um número bem maior de famílias. Fábio? Ok, Aline, nós mostramos aí a situação do galpão, esse é um assunto que ainda vai render muita polêmica, né, durante o dia de hoje, enfim, durante a semana.